Queridos irmãos, estamos lendo, nesses dias, a Carta de São Paulo aos Gálatas. Começamos ontem, como sempre, a liturgia corta um pedacinho, capítulo 1, a partir do versículo 6, em que São Paulo censura os Gálatas porque eles abandonaram o Evangelho. Ele diz, admiro-me de ter desabandonado tão depressa aquele que vos chamou na graça de Cristo, de ter despassado a um outro Evangelho. Não que haja outro Evangelho, mas algumas pessoas vos estão perturbando e querendo mudar o Evangelho de Cristo. Eram uns judeus que tinham chegado lá e estavam querendo ensinar à comunidade a observância do judaísmo. Ou seja, que eles regredissem para a religião judaica. Então, com todas aquelas normas, circuncisão, guarda do sábado, a lei de Moisés, a pureza ritual, essas coisas todas. E ele diz, pois bem, mesmo que nós, um anjo vindo do céu, vos pregasse um outro Evangelho, diferente daquele que vos pregamos, seja excomungado. A palavra é seja anátema, seja excomungado, quer dizer, seja amaldiçoado. São Paulo chega, ele começa a carta aos gálatas com o pé na porta, já desmascarando. Vocês passaram por um outro Evangelho, vocês mudaram a fé, vocês regrediram, vocês não estão entendendo a seriedade disso. Mesmo que um anjo do céu, mesmo que eu mesmo chegasse aqui, dizendo uma palavra diferente daquela que eu vos anunciei, seja anátema, seja maldito, seja cortado, seja repelido por vós. E ele termina o trecho de ontem dizendo que ele não está procurando a vantagem pessoal, não está pregando conforme critérios mundanos, critérios políticos, interesses humanos, modas, não é nada disso. Não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. De fato, nas diversas passagens do Novo Testamento que descrevem a conversão de São Paulo, essa conversão se dá por uma intervenção extraordinária, Cristo que lhe aparece, e naquela frase tão curta, Saulo, Saulo, porque me persegues. Quem é, Senhor, para que eu te persiga? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquela frase está contida toda a doutrina da graça de São Paulo. Ou seja, Cristo está presente nos cristãos, naqueles que creem no seu nome, aqueles homens são salvos pelo que Cristo fez, está tudo contido ali. a teologia do corpo de Cristo. E São Paulo, efetivamente, é o maior autor do Novo Testamento. Depois de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a palavra viva, Ele é o próprio Deus encarnado, depois de Nosso Senhor, o maior autor é São Paulo. Que, pela sua pregação, sistematizou a doutrina da graça, e nos fez entender, efetivamente, como é que opera a graça divina em nós. Está tudo explicado nas suas cartas, elas são maravilhosas. Só que, na Carta aos Gálatas, é a primeira vez que ele apresenta essa doutrina de uma maneira realmente clara. porque a cronologia das cartas de São Paulo não segue a ordem canônica em que elas estão dispostas no Novo Testamento. Os estudiosos dizem que a primeira carta que ele escreveu foi a primeira aos Tessalonicenses, que, inclusive, talvez seja a junção de três pequenas cartas dele. Como aquilo deu uma confusão, ele escreveu a segunda. Então, aparece lá o incestuoso de Corinto, e aí ele escreve para repreender aquela situação, e para corrigir um monte de questões, e também para pedir uma coleta para os santos de Jerusalém. Aquilo gera uma polêmica gigantesca. Ele escreve a segunda carta aos Coríntios para resolver essa questão. Então, vem a Carta aos Gálatas, diante desses judaizantes que se infiltram ali e que começam a fazer proselitismo judeu entre aquela primeira comunidade. E, por causa desse contexto, São Paulo diz, vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo, não é nada. Vocês passaram por um outro evangelho, vocês não entenderam que é o que Cristo fez que nos salva, é Ele que é o nosso Salvador, que agora há um outro princípio, esse princípio é a fé em Jesus Cristo. Vocês não estão entendendo nada, vocês estão voltando para aquelas práticas ultrapassadas. E aí, realmente, Ele chega com três quentes e uma fervendo para resolver essa questão. Então, Ele termina dizendo, na leitura de ontem, que o que Ele estava pregando, Ele não aprendeu de homem. Foi uma revelação que Jesus fez para Ele. E aí Ele continua, certamente ouviste-se falar, como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos eu persegui, devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. É muito interessante isso, porque São Paulo mostra que Ele não era um judeu mal formado, morno. Pelo contrário, na segunda carta aos corintios, Ele explica que Ele foi formado até aos pés de Gamaliel, um dos maiores rabinos daquele tempo, o qual, inclusive, é mencionado numa obra que remonta aos tempos ali de Nosso Senhor, que é concluída mais ou menos uns 200 anos depois, que é o Talmud, que é o comentário que os rabinos faziam da Torá, do Pentateuco. São Paulo foi discípulo de Gamaliel. Ele era fariseu, filho de fariseu. Ele era da tribo de Benjamim. A tribo dos benjanimitas, na Bíblia, é conhecida por ser uma tribo de gente briguenta, porque eles eram treinados para lutar com as duas mãos, com a mão direita e a esquerda. Então, ele está dizendo que eu era um judeu realmente com muito pedigree e, ademais, eu era zeloso das tradições paternas, que é uma coisa muito importante. Eu vejo, por exemplo, como é difícil uma pessoa libertar-se dos condicionamentos da sua formação. Então, por exemplo, quem cresceu em um determinado clima, quem foi formado em uma determinada ambiência, tende a fanatizar aquilo. O mundo pode mudar, as perspectivas podem mudar, as percepções sociais, individuais podem mudar, mas a pessoa enxerga o mundo a partir daquele prisma em que ela foi formada e acaba se fanatizando muitas vezes. É uma das coisas mais difíceis alguém erguer-se sobre os seus condicionamentos culturais, educacionais, as suas idiosincrasias, etc., para enxergar tudo aquilo numa perspectiva diferente. O que São Paulo está dizendo é, foi isso que aconteceu comigo. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, dignou-se revelar-me o seu filho para que eu o pregasse entre os pagãos, não consultei carne, nem sangue, nem subi logo a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que a revelação que ele recebeu de Jesus Cristo foi tão autêntica. Ele conheceu Cristo verdadeiramente, pessoalmente. Ele é o último apóstolo do Novo Testamento. Ele foi impactado de maneira individual tão forte por Cristo que ele nem se apressou a conhecer os apóstolos, porque ele tinha certeza que a sua doutrina era em tudo idêntica à deles. Ele diz, pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda para Damasco. Três anos mais tarde fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele quinze dias. Permaneceu quinze dias com Pedro, que era o chefe do grupo apostólico. E não estive com nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Tiago e o irmão do Senhor é São Tiago Menor, que foi bispo de Jerusalém. Então ele está dizendo, eu conheci apenas esses dois apóstolos, eu estive apenas com os dois, portanto, o que eu estou ensinando realmente não é humano, realmente é doutrina divina. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia e ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia que estão em Cristo, apenas tinham ouvido dizer que aquele que antes nos perseguia está agora pregando a fé que antes procurava destruir e glorificavam a Deus por minha causa. Esse é o testemunho de alguém que foi realmente convertido por uma graça sobrenatural de Jesus Cristo. Ele mudou de direção. De perseguidor ele se transformou em pregador. Ele foi de um polo ao outro. Mas isso não por nenhum tipo de persuasão humana, e sim unicamente por uma disposição da divina providência. Deus o converteu por sua graça, por assim dizer, até contra aquilo que ele esperava. Embora fosse bem intencionado, embora estivesse fanatizado no caminho do judaísmo, tivesse ódio aos cristãos, a Cristo, e assim por diante, ele foi surpreendido por uma graça que o fez mudar completamente de direção. Por que Deus quis a conversão de São Paulo assim? Eu tenho para mim que é porque os apóstolos todos eram de formação muito, muito rudimentar, eram pescadores, algum era um pouco mais culto, talvez Mateus por ser cobrador de impostos, talvez Simão que era do partido dos elotes, pelo menos um pouco de cultura política tinha, embora, claro, os pescadores daquele tempo eram poliglotas, todos eles, sabiam falar grego, sabiam falar latim, sabiam falar hebraico, aramaico, etc, etc, então também não eram pessoas tão incultas assim, mas era necessário que alguém que tivesse realmente uma formação de base muito melhor fosse levantado por Cristo de uma maneira sobrenatural para que pudesse dar o suporte doutrinal que a igreja precisaria naqueles primeiríssimos tempos, para que a doutrina do evangelho não ficasse perdida em especulações vagas, mas pudesse ser sólida e firmemente estabelecida. esta foi a missão de São Paulo, a primordial delas, e obviamente a de fundar igrejas por todos os lados, pelo seu ministério de mestre e seu ministério apostólico. Obviamente diante dessa conversão, nós devemos nos perguntar, será que eu tenho me deixado surpreender pela graça de Deus? Ou eu sou daquelas pessoas que são prego batida, ponta virada? Quer dizer, foi entortado, nunca mais desentorta. Pensa de um jeito enviesado, nunca mais se abre para uma perspectiva diferente. somente. Somos aquelas pessoas que nos fanatizamos dentro de um ponto de vista e não nos permitimos ser libertados do sequestro do nosso próprio erro. Muitas vezes a graça divina precisa operar em nós uma transformação que começa na vontade e termina na inteligência. Ou seja, começa com a nossa vontade de cooperar com Deus, de querer ser um pouco mais abertos, para assim podermos começar a enxergar a realidade numa perspectiva ao menos alternativa. Deus fez com que São Paulo fizesse pessoalmente esse caminho a fim de poder pregar a fé para toda a igreja. Que nós não deixemos o Evangelho, que nós não abandonemos a autenticidade do Evangelho para seguirmos opinião humana alguma. Por mais que não seja conveniente, por mais que a elas estejamos apegados por razão de toda uma convivência, de uma história, de uma formação. Abrir-se para a novidade da graça é vital, porque assim nós nos tornamos verdadeiramente discípulos de Cristo que é a verdade. Obrigado.